E está internado no hospital de base de Rio Preto, operador de caldeiras de 38 anos, que teve 50% do corpo queimado durante um acidente de trabalho em uma usina em Olímpia. Repórter Melissa Alcântara está ao vivo em frente ao hospital e tem os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Qual o estado de saúde dele? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e pra todo mundo também que está nos assistindo. Olha, segundo a assessoria de imprensa do hospital de base aqui de Rio Preto, ele está estável, acordado, comunicativo e respirando normalmente. O homem passou por uma cirurgia assim que chegou aqui ao hospital e deve ser transferido ainda hoje para o centro de queimados de Limeira. Agora, Jéssica, de acordo com o boletim de ocorrência, esse operador de caldeiras estava mexendo ali numa válvula para a liberação de vapor. E a máquina teria, então, apresentado algum defeito e liberado uma grande quantidade de vapor e também de água quente que acabou atingindo a vítima. Ele teve queimaduras de primeiro e de segundo graus. A usina disse que a empresa está prestando toda a assistência para o funcionário e também para a família. Por meio de nota, ela informou isso e afirmou também que vai agora investigar quais foram as causas desse acidente. Jéssica, é realmente um perigo, né, Mel? E a gente fica aí torcendo pela recuperação deste trabalhador. Obrigada pelas informações. Melissa Alcântara, ao vivo, do Hospital de Base de Rio Preto.